...de domingo, bairro Nova Esperança e Cuiabá, Avenida A, bem aqui ao lado da Universidade Federal de Mato Grosso. Olha só que susto, gente. Dois carros aqui envolvidos em um acidente, uma senhora que transitava aqui pela avenida, ela acabou aí perdendo o controle do seu veículo, este veículo branco que está capotado e batendo aqui na roda deste Versa que estava parado aqui neste local. O condutor estava dentro do veículo. Ao bater aqui neste carro, o veículo dela capotou. Olha só que corpo de pombeiros veio ao local aqui para fazer a retirada desta senhora deste veículo. Ela é conduzida para o hospital, nada grave, apenas arranhões. Com imagens, Carlos Augusto, apoio técnico, Walter Mignarans, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade.